ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Dois ciclistas morrem atropelados em menos de 24 horas na região metropolitana de Manaus. Policiais são presos acusados de envolvimento em assaltos a postos de combustíveis. Nova tarifa de ônibus na capital vai custar R$ 3,30. Medo de febre amarela faz aumentar procura por vacinas na capital. E você vai ver também, BR 319 está intrafegável. Empresas de ônibus cancelam as viagens até Porto Velho por medida de segurança. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Dois policiais, um PM e um civil que são irmãos e outros quatro homens foram presos em flagrante na ponte Rio Negro. Eles são suspeitos de assaltar postos de combustíveis aqui na capital. Ao todo, seis pessoas foram presas em flagrante. Quatro homens e dois policiais. Um civil e um militar. Mas os policiais não foram apresentados. O grupo é suspeito de roubar postos de combustíveis na capital e região metropolitana. No momento da prisão, o grupo estava em um carro de um dos suspeitos. O grupo foi pego em flagrante aqui próximo ao posto da polícia militar na ponte Rio Negro, que liga Manaus ao Iranduba. Os seis envolvidos estavam em um mesmo carro. De acordo com a polícia, eles estavam prontos para roubar um posto de gasolina no município. No momento que eles estavam passando a ponte, a gente resolveu abordar toda a equipe e evitar com que um roubo ocorresse. Ou uma futura troca de tiro, algum policial baleado. E aí prendemos todos, fizemos o flagrante. Aqui na delegacia de roubos e furtos, todos deram as informações detalhadas a respeito da ação, como funcionava essa associação criminosa, os lugares que praticaram o roubo e confessaram a ação delitosa. O grupo é suspeito de assaltar outro posto de combustível também em Iranduba, no fim do ano passado. Na ocasião, um carro foi levado. Eles assaltaram ainda um posto que ficava na Avenida Torquato Tapajós, no Santa Teovina, na zona norte de Manaus. A polícia chegou até eles com a ajuda de imagens das câmeras de segurança. Eles rendiam os frentistas e iam direto para os cofres. A polícia estima que eles tenham roubado mais de 300 mil reais nas ações. O dinheiro e o carro roubado em Iranduba não foram recuperados. Com o grupo, os policiais encontraram três armas, celulares e munições intactas. Os policiais vão responder a processos administrativos, além de acusação de associação criminosa. O restante do grupo ainda vai responder por roubo majorado, associação ao crime e furto. Em menos de 24 horas, dois ciclistas foram atropelados e mortos na região metropolitana de Manaus. Hoje foi em Iranduba, no distrito de Cacau-Pireira, na M070. Foi nesta área em Iranduba. Motoristas que passavam na rodovia viram o corpo do ciclista e chamaram a polícia. Ele seguia do lado direito da pista e tinha quase 40 anos. Segundo as testemunhas, a vítima costumava catar latinhas próximo à pista. Ele morreu logo depois que foi atropelado e o motorista que causou o acidente fugiu do local. Ele estava caminhando e a gente estava latindo. Provavelmente, um carro não identificado, pegou ele pela pista e jogou ele para cá. Os moradores da área dizem que é comum ciclistas usarem a estrada e que alguns motoristas dirigem em alta velocidade. Aqui nessa estrada eles andam, muitos carros não obedecem bicicleta não. Até mota pequena vez ele não obedece, a pessoa tem que estar com muito cuidado, né? Porque não é fácil não. O principal é que tem muita gente que anda em alta velocidade. A morte do ciclista em Iranduba foi a segunda em menos de 24 horas na região metropolitana. Ontem, aqui em Manaus, um jovem de 17 anos foi atropelado por um ônibus na avenida Constantino Nery e morreu no local. A polícia apresentou hoje o motorista do acidente. Ele vai responder em liberdade por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ano passado, quatro ciclistas morreram atropelados na capital, o que tem aumentado a preocupação de quem anda de bicicleta pelas ruas. Leonardo faz parte de um grupo de ciclistas e, para ele, as mortes são consequência da falta de ciclovias em Manaus. Não podemos tolerar mortes e quando você não enxerga os ciclistas, você não faz campanhas educativas, ou se não promove a ciclomobilidade por meio de vias segregadas, ciclovias ciclofaixas, fiscalização, resulta nisso. Infelizmente, a gente está a mecer da violência no trânsito, da imprudência dos motoristas. Ciclistas da região metropolitana preparam uma manifestação para amanhã no Parque dos Bilhares, aqui na capital. As revistas nos presídios da capital e do interior foram intensificadas. Hoje, o secretário de Segurança Pública falou que aguarda novos equipamentos para evitar a entrada de armas e celulares nas unidades prisionais. Em Tefé, no interior do estado, a rua onde fica a unidade prisional foi interditada para a revista nesta quarta-feira. Foram encontrados celulares, barras de ferro e drogas. A unidade prisional abriga 110 detentos, mas a capacidade é para 60. Em Lábrea, a revista foi nesta quinta-feira, na carceragem da delegacia do município. Foram apreendidos 10 celulares, 3 televisores, 6 aparelhos de DVD, tesouras, alicates, 25 armas brancas, além de dinheiro e até sanduicheiras. A delegacia tem capacidade para 34 presos, mas tem 79. E homens e mulheres dividem o mesmo espaço. Em Manaus, o centro de detenção provisória masculino passou por revista. Hoje, mais uma contagem de internos foi feita na unidade, que recebeu visitas no fim de semana. Foram apreendidos 14 celulares, 56 materiais que poderiam ser usados como armas, além de drogas e dinheiro. Estamos esperando bariscamos, são os escâneres de corpo, para evitar essas entradas de droga, de arma, de dinheiro, enfim, do que seja no presídio. Nós temos que barrar isso. Os bloqueadores de celular, nós temos que investir na tecnologia para a segurança pública. O secretário de segurança pública disse ainda que é a favor da soltura dos 509 presos que hoje cumprem pena no regime semiaberto, para que eles sejam monitorados por tornozeleiras eletrônicas e só retornem ao presídio após ser construído um novo prédio bem longe do regime fechado. Para Sérgio Fontes, se isso já tivesse ocorrido, não teríamos tido o massacre do início do ano. Para que esse agente ficar ali do lado dos criminosos do regime fechado? Para que esse pessoal ficar dando trabalho para o Estado, sendo alimentado pelo Estado e sendo a principal ferramenta das rebeliões? Se não houvesse semiaberto, essa rebelião não teria sido nem a metade do que foi. Quanto aos rumores de que Sérgio Fontes teria sido cotado para assumir a Secretaria Nacional de Fronteiras, ele não confirma e diz que permanece à frente da SSP. Mas enquanto o Estado precisar de mim, enquanto o governador achar que eu sou útil ao Estado, isso não é uma preocupação que eu tenha grande em permanecer no cargo. Eu não tenho essa fixação por permanecer no cargo. Eu apenas quero ser útil. A Secretaria de Administração Penitenciária informou agora à tarde que as visitas de familiares a presos das unidades da BR-174 e por Aquecuara vão ser liberadas nesse fim de semana. Apenas as visitas previamente cadastradas vão poder entrar nos presídios. Depois do intervalo, o medo do surto de febre amarela faz muita gente correr em busca da vacina nos postos de saúde. É já, já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto